O mundo vive hoje atrás Que por meios que procura Jamais encontrará Nações se unem congressos e propõem Campanhas sobre a paz Não encontram soluções E não encontrarão Que por meios que procura Jamais encontrará Paz, verdadeira paz Só encontrarás no Filho de Deus Cristo Jesus Paz em meio a tantas guerras Mas pra essa terra Só Jesus tem pra dar Paz em meio a tantas guerras Mas pra essa terra Só Jesus tem pra dar Paz em meio a tantas guerras Paz em meio a tantas guerras Paz em meio a tantas guerras Agora peça a Service Paz, verdadeira paz Só encontrarás n irgendwie de Deus Cristo Jesus Mas em meio a tantas guerras Mas pra essa terra Só Jesus tem pra dar Mas em meio a tantas guerras Mas pra essa terra Só Jesus tem pra dar Só Jesus tem pra dar